Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui a troca de óleo que eu vou fazer na Kawasaki Vulcan 650. Para quem já assistiu o outro vídeo aí, eu falei que eu abri mão da garantia dela. Então, a moto está atualmente com um ano e um mês, um ano e dois meses de uso, mais ou menos, 8.500 quilômetros. E eu optei por abrir mão da garantia. Para quem não assistiu, vou deixar o link aí. Bom, então eu vou utilizar aqui nela o óleo Yamalube 1040, semissintético. É um óleo que eu sempre utilizei em todas as minhas motos. Ele atende as especificações da Kawasaki. Então, vou usar Yamalube. O filtro de óleo, eu comprei um filtro da Fran. Aqui está a especificação dele. PH6017A. O filtro de óleo eu paguei R$ 40,00 pelo Mercado Livre. E o Yamalube eu paguei R$ 35,00 cada litro na própria concessionária Yamaha, tá? Então, o filtro saiu metade do preço. Na concessionária original Kawasaki custa R$ 80,00. E o litro de óleo, se eu fosse usar o Motul 1040, eu acredito que estaria por volta de R$ 60,00, R$ 65,00 o litro, mais ou menos, tá? Bom, e ela usa, com a troca do filtro, 1.8 litros. Então, eu já coloquei aqui a vasilha aqui embaixo, tá? Eu vou soltar aqui esse parafuso 17 que tem aqui embaixo, para poder começar aqui a fazer a drenagem do óleo. Aqui, se o motor estiver quente, tem que tomar cuidado para soltar, viu? Mas aqui, no caso, ele está frio. Algumas pessoas vão falar assim, ah, mas não pode trocar o óleo com o motor frio, tem que ser o motor quente. Olha, a vida inteira eu troquei com o motor frio e eu nunca tive nenhum tipo de problema, tá? Então, eu vou deixar ele escorrer bastante aí tudo, fazer o serviço sem pressa, que é tranquilo. Bom, agora para soltar o filtro, eu coloquei aqui essa esquina de corrente aqui, né? É só deixar aqui bem travado. E girar, ó. E já está afrouxando. E depois que ele afrouxar, é só tirar com a mão. Bom, então, o óleo já escorreu bastante. Eu vou, então, agora pegar aqui o filtro novo. Eu vou colocar um pouquinho de óleo nele aqui dentro e passar óleo aqui também no anel de vedação. Aí tem as instruções aqui de aperto. Depois que encostar a borracha, dá mais 3 quartos de volta. Então, aqui, ó, tem o número, tá vendo? Tem o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, dá para a gente poder dar esse aperto baseado nessa numeração aqui. Eu não vou encher o filtro, porque se eu encher o filtro na hora que eu tombar aqui, aí vai acabar vazando, tá? Mais um pouquinho, pode colocar, não tem problema. Então, a orientação nas instruções do filtro é, na hora que ele encostar, a gente dá 3 quartos de volta. Então, aqui tá no número 1. Ainda tem que apertar mais um pouco. Ali é um lugarzinho meio chato, viu, para dar esse aperto. Aqui, ó, eu não acho que não vai pegar a câmera, mas aqui tinha o número 1, tá? Aí foi o 4, o 3 e agora chegou no número 2, tá? O que significa que eu dei, então, 3 quartos de volta. Tem uma ferramenta, eu pretendo comprar, agora que eu tô ali com o filtro velho, depois eu vou tirar as medidas dele. Tem uma ferramenta que a gente encaixa ela aqui, ó, e aí a gente consegue dar o torque certinho com o torquímetro. Mas, nas orientações do filtro é isso, é apertar mesmo com a mão e dar 3 quartos de volta. Pronto, agora, então, é só a gente pegar, mandar aqui para dentro o restante do óleo, né? Lembrando que o total com a troca do filtro é 1.8. Sempre que for trocar o óleo, trocar o filtro, né? Não compensa você trocar o óleo e deixar o filtro para poder ficar óleo sujo ali dentro. Lembrando que quando eu soltei lá o bujão do cárter e o filtro de óleo, eu já soltei aqui essa tampa também para poder aliviar a pressão, beleza? Então é isso aí, agora é só a gente mandar aí o Yamalube para dentro da Kawasaki. Pronto, então, abastecido aqui o óleo. Aí o próximo passo é só a gente pegar e dar partida na moto. A gente espera a luz do óleo apagar e aí confere, né? Vê se está tudo sequinho, tudo certo e pronto. É isso aí. Então, estou trocando agora com 8.500 quilômetros. Próxima troca daqui 5.000 ou 6 meses, né? Para mim, deu quanto tempo? Em 6 meses, eu rodei 4.000 quilômetros. Então, ainda faltava, por quilometragem, mil quilômetros, né? Talvez até pudesse esperar um pouquinho. Mas, enfim, a gente sabe que o óleo perde as características, as propriedades. Então, eu troquei, né? Vale a pena trocar. Eu, no ponto de vista, assim, esse óleo aqui para mim, ele me atende. Eu não vejo necessidade de colocar um óleo super caro nela. Porque vai passar 6 meses e vai ter que trocar de qualquer jeito. Beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo. Valeu!